Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito E hoje eu vim falar uma coisa... Vocês já leram aí o título, mano? Vocês já leram sobre dar um tempo, mano? Eu vou dar um tempo? Eu vou... Enfim, eu não vou dar tempo de nada, mano, eu vou falar exatamente sobre isso, dar um tempo Quando a pessoa fala, vamos dar um tempo, eu vou dar um tempo em tal coisa Mas antes de mais nada, deixa o like, se inscreve aí, a gente tá rumo aos 20 mil inscritos Esse vídeo vai ficar boda vagará, eu aposto que vocês vão curtir, mano Eu aposto, mano, vou apostar aqui, ó, eu aposto um... Pera aí, vamos ver o que eu vou apostar aqui Eu aposto o restinho do chocolate que eu tenho, que vocês vão curtir Enfim, deixou teu like, se inscreveu aí, então bora pra mais um vídeo Enfim, gente, vocês já devem ter o ou visto, né? Visto e ouvido, né? O visto, piada ruim Enfim, vocês já devem ter escutado alguém falar Eu estou dando um tempo com a minha namorada Ou então, eu estou dando um tempo com o crush Ou então, eu estou dando um tempo com os estudos Estou dando um tempo com as gravações no YouTube Mano, eu vou dizer uma coisa seriamente pra vocês, mano Dar um tempo em alguma coisa significa que tu tá nem aí, mano Tu cagou pra essa coisa, não é tipo Ah, eu estou dando um tempo pra mim revendo... Não, mano, é balela, gente, é balela Tu tá fugindo do que... A moral é essa Tu tá fugindo Tu fala assim que tá dando um tempo, mas a moral é que tu tá fugindo daquilo E isso é péssimo Não existe essa de dar um tempo, mano Gente, pra ter uma noção, eu estou dando um tempo com a minha primeira namorada até hoje Fica aí, dica aí, não dê em tempo Enfim, sem brincadeira, gente Mas quem dá um tempo? Ah, eu estou dando um tempo com os estudos Mano, tu é um... Cara, na moral, véi Nunca falem isso, mano Ah, eu estou dando um tempo nos estudos Véi, não existe dar tempo, véi A vida tá correndo, mano Se tu não faz, outra pessoa vai fazer Se tu não tá com alguém, outra pessoa tá aqui, ó Não existe essa de dar tempo Não dêem tempo Não falem isso, mano Ah, eu estou tendo um tempo para pensar Gente, isso significa que tu é um perdedor, tá ligado? Tipo, não existe essa de dar tempo Existe tu fazer as coisas E estar pensando E melhorar Agora essa de Ah, eu larguei tudo pra dar um tempo Não, tu é retardado, né, mano Na moral Mesma coisa com o namoro Ah, eu estou pensando se eu quero realmente isso Estou dando um tempo Não, mano Ninguém que gosta dá tempo, mano Se tu tá dando um tempo, por exemplo, com teu canal no YouTube Mano, tu não gosta de gravar pro YouTube Ah, não, mas é que eu tô pegando mais ideias Não, mano Não existe isso, véi Tu é retardado Com o namoro é a mesma coisa Tu dá um tempo com a tua mina Mano, aposto que tem mais 20 Querendo atrair a fila Com o ticket na mão É uma fila, mano É uma fila atrás dela Então, tu é retardado se tu fizer isso Eu fico, eu fiquei pensando, mano Porque Eu falei, pá, eu vou dar um tempo com o YouTube Eu pensei isso Eu falei, não, eu sou retardado Pra dar tempo? Que porra é essa aqui, Rafael? O que que tá acontecendo com você? É mais ou menos isso que eu fiz, mano? Não existe isso de dar tempo, cara A vida tá aí Qualquer momento eu posso ter um vídeo que estore ou não, né? Claramente não Mas enfim, não existe essa, mano Eu sou... O Naruto deu um tempo nos treinamentos dele? Não! Naruto foi lá, treinou, fez de tudo E aprendeu, mano Aprendeu apanhando, mano É isso que a gente tem que fazer na vida A gente não tem que dar tempo em nada A coisa que tu pode fazer Vocês podem fazer Ao invés de falar Estou dando um tempo Mano, pensa É simples, mano Tu pensar enquanto tá acontecendo Enquanto tu tá fazendo Reflete Não dar um tempo Parar a produção Fazer tudo Não existe isso, gente Não existe, mano Existe vocês pararem pra pensar Agora, tipo Dar um tempo não existe Ou vocês param Encerram tudo de vez Acaba Tipo, não quero mais Ou vocês Continuam E seguem em frente E vão melhorando, mano Não existe Essa de dar tempo Eu só quero que vocês botem Isso na cabeça de vocês Eu não vou dar um tempo Com o YouTube Eu tô fazendo live Na Twitch No Facebook No Instagram No YouTube Multiple stream, né Eu faço live Em três lugares diferentes Twitch Instagram E Facebook Me sigam Redes sociais aí Twitch Nerd Depressivo Canal Nerd Depressivo Eu tô fazendo muita live Na moral, gente Essa é a questão Eu pensei Nossa, eu vou dar um tempo Porque eu tô cansado Tô ainda gravando Pro Nerd Depressivo Tô gravando pra esse canal Então eu tenho que fazer postagens Pro Facebook Pra página Nerd Depressivo Inclusive Procuro moderadores Pra página Nerd Depressivo Pra postar meme Só isso, mano Postar meme Enfim Se tu quer concorrer Me chama aqui Na Família Nunes Me chama no privado Enfim E outra coisa Que eu queria ver com vocês Falar pra vocês Além dessa coisa De dar um tempo Que é coisa de Pessoas com problemas Pessoas com problemas Pessoas que quer desistir E não sabem como E fala Vou dar um tempo Não existe, mano Não existe Tipo Tu mesmo tá se enganando Tá ligado Enfim Esse foi Tipo Tentando dar uma dica Pra vocês, mano Pensem bem, mano Mas assim, ó Não falem Não façam isso Isso é coisa de retardado Mental Dar um tempo, mano Não existe dar um tempo, mano Na vida não dá um tempo Ah não, mano Eu vou matar fulano Ah, eu vou dar um tempo Ali pra ele Não existe, mano Não existe um tempo Pra nada nessa vida Então Aproveita, mano Faz o que tu tem que fazer Pensa bem Dá um Reflete, né Se é isso que tu quer Mas não dá um tempo, velho Não existe isso na vida Espero que você Enfim, gente Enfim Eu fui filosófico agora Com um pouco de raiva Enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa teu like Mano Comenta aí se vocês concordam Comigo ou não, né Porque vocês podem Parem divergir também, né É a opinião de vocês Igual é a opinião minha Então deixa teu like Se inscreve aí Que a gente tá rumo Aos 20 mil inscritos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Então deixa teu like Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí